Pessoal, esse vídeo de hoje aqui é uma ponderação, ele chega a ser quase filosófico e eu preciso ouvir a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, por favor. Desde que os canais de drone surgiram no YouTube lá no passado, qual que tem sido um dos grandes motores desses canais? São os reviews. Na verdade a gente tem de um lado os canais de review e de projetos, do outro lado a gente tem os canais de voo, de FPV, de long range, enfim. E aqui no meio fica o drone modelismo, tentando trazer pra vocês novidades, lançamentos, rumores, aquela bagunça que vocês já estão acostumados. Mas o fato é que durante boa parte da existência do drone modelismo que moveu ele foram os reviews. Eu não sei se vocês sabem como que funciona esse lance de review, mas se não sabem eu vou explicar pra vocês agora. Tudo começa com alguma loja, geralmente da China, Estados Unidos ou de algum outro país, que sai pelo YouTube aí buscando canais onde eles veem potencial. Aí quando eles encontram, eles fazem contato lá com o criador de conteúdo, perguntam se ele tem interesse em fazer review dos produtos. Se dá aquele match ali, então a coisa começa a funcionar da seguinte forma. A loja envia um ou mais produtos pra esse criador, esse criador vai dedicar o tempo dele a fazer testes, a analisar o produto, a fazer um vídeo. Em contrapartida, geralmente ele pode ficar com esse produto, que já é uma coisa boa, mas acima de tudo ele também pode colocar na descrição do vídeo links com código de afiliado pra ganhar uma comissãozinha pra cada venda que ele gera pra marca ou pra loja que enviou o produto. Isso é uma coisa simplesmente genial, porque basicamente todo mundo ganha. A loja ganha pelo motivo óbvio de que ela vai vender mais produtos. O criador de conteúdo ele ganha pelo motivo óbvio de que ele recebeu um produto e vai receber uma comissão. E a audiência, e me coloco também como audiência, porque eu sou um grande consumidor de canais de review, vai poder comprar um produto com maior segurança, porque principalmente hoje em dia, onde a maioria das vendas são online, tu não tem mais aquela experiência de pegar o produto na mão, testar, sentir, ver se tu gostou do material, sensação de toque e tudo mais. Experiência essa que tem sido cada vez mais depositada nas mãos aí dos canais especializados em review, que vão passar pra nós essa experiência que, né, em geral a gente não consegue ter mais. Então vocês vejam que pela lógica, os canais de review eles tendem a ter cada vez mais importância aí na vida da gente. Só que na prática tem acontecido algumas coisas que estão dificultando a existência desses canais. Como eu já falei, toda vez que o criador de conteúdo faz um review, ele coloca um linkzinho ali na descrição pra poupar o trabalho das pessoas, pra elas não terem que procurar e também pra clicarem ali e gerarem a comissãozinha de venda pra eles. Show! Só que esse códigozinho de afiliado, além de gerar comissão pro canal, pra pessoa que tá fazendo o review, ela também vai dar um feedback pra loja ou pra marca que enviou o produto, se o meu trabalho tá sendo bem feito. E aí se o meu trabalho tá sendo bem feito, eles vão mandar mais produtos, eu vou fazer mais reviews, colocar mais links de afiliados, que vai gerar mais vendas e vai fazer eles me mandarem ainda mais produtos e aí fica aquele círculo virtuoso que todo mundo ganha. E isso durante um bom tempo foi assim, só que a partir de um determinado momento as coisas começaram a mudar e parecia que não tinha muita explicação. Parecia. Primeira coisa que aconteceu aí que deu uma bela uma ferrada aqui nos reviews do Drone Modelismo foi o surgimento do AliExpress. Como todo mundo sabe, durante muito tempo a Banggood era a principal fonte de produtos relacionados a drones, relacionados a hobby. Na verdade, quem é das antigas vai lembrar que antes ainda era a Hobby King, né? Depois veio a Banggood. Só que as coisas não costumam durar pra sempre, né? Então não demorou muito, surgiu quem? Surgiu o AliExpress, que começou a ganhar uma relevância muito grande aí nesse segmento. E por ser um site que funciona como uma espécie de shopping, assim como é, por exemplo, o Mercado Livre, eles conseguem praticar preços absurdamente baixos. Tão baixos que nem a Banggood, que era conhecida pelos preços baixos, consegue, na maioria das vezes, brigar por preço com o AliExpress. E, obviamente, com a parceria do Drone Modelismo com a Banggood, ela era muito forte. A grande maioria dos produtos que vinham aqui pra review eram enviados pela Banggood por uma questão ética. Eu não podia simplesmente colocar ali o linkzinho de afiliado do AliExpress também, né? Vocês imaginem vocês aí que tem loja mandando um produto lá pra um criador de conteúdo fazer um review e aí quando ele vai divulgar o link, ele divulga o link da tua loja e do teu concorrente. Não dá. E aí, o que que acontecia? As pessoas vinham aqui, assistiam o vídeo, gostavam do produto, clicavam no linkzinho, caíam na Banggood, liam o que interessava, olhavam o preço, depois faziam o quê? Abriam uma nova aba do navegador, entravam no AliExpress e ia pesquisar quanto é que tava custando lá o mesmo produto. E aí, geralmente, o produto custava ali 2 dólares a menos, 5 dólares a menos, 10 dólares a menos, e isso era o suficiente pra pessoa, em vez de comprar na Banggood, comprar lá no AliExpress. E aí, até aí, tudo bem, né, pessoal? Porque é uma questão de posicionamento minha. Se eu quisesse vender no AliExpress, bastaria que eu passasse a colocar links do AliExpress. Coisa que, de certa forma, eu tô fazendo, já que se vocês olharem na descrição de qualquer vídeo mais recente, tem uma série de produtos que eu recomendo e tem o linkzinho ali tanto da Banggood quanto do AliExpress pra vocês escolherem, o que é possível graças ao fato de nenhuma loja tá me enviando nenhum daqueles produtos ali, né? Tu tem muito maior liberdade. Só que tem um detalhe, pessoal, que eu acho que nunca comentei com vocês aqui ao vivo, que é o seguinte. Apesar de eu ter optado por parar de fazer reviews, teve uma ou duas vezes que eu tentei ressuscitar, digamos assim, esse setor de reviews aqui do Drone Modelismo, de uma forma um pouco melhor, tentando transformar esses reviews em mais conteúdo pra que vocês assistissem. Não tanto com aquela fúria de comprar, aquele sofrimento de pensar em gastar dinheiro, apresentando esses produtos de uma forma um pouco mais entretenimento, pra que não tivesse aquela coisa que eu sempre procuro fugir, eu digo pra vocês, né? Não sofram por drone. Então, eu queria que vocês assistissem esses vídeos sem fazer aquele tradicional comentário. Pô, uma pena que é caro, como eu queria comprar. Eu queria tirar isso aí da frente de vocês e por isso, então, eu comecei a fazer alguns vídeos de review com um formato de entretenimento. Resolveu a questão, pessoal? Não resolveu. Foi falta de esforço? De forma nenhuma. Esses últimos reviews que eu fiz, eles são infinitamente mais bem elaborados que os reviews antigos que eram feitos a toque de caixa. De qualquer jeito, eles simplesmente pra ter quantidade. É falta de visualização? Também não, pessoal. Justamente por serem mais produzidos e terem um enfoque mais de entretenimento, eles também tiveram muito mais visualizações do que os reviews antigos. Ah, mas então teve falta de cliques, né? As pessoas, elas não estavam se interessando e não estavam clicando ali no linkzinho de afiliado. Também não, pessoal. Eu utilizo um encurtador de URL que tem contador de cliques, então eu vejo que as pessoas assistem muito esses vídeos e elas clicam muito nesses links. Só que quando chega lá no site onde tá a loja, simplesmente não existem vendas. E aí, recentemente, por acaso, conversando com um amigo meu, eu acho que eu descobri o motivo, né? O que que tava acontecendo de errado. Vocês já devem ter visto por aí essas novas barrinhas de navegador, esses plugins de navegador que oferecem pra vocês cupons de desconto, oferecem pra vocês uma série de vantagens, porque fazem parcerias com as lojas e aí conseguem oferecer vantagens exclusivas pra vocês. Pois é. Sabe o que acontece? Se tu tá afim de comprar, sei lá, cara, não vou nem falar de drone, nem de drone modelismo. Digamos que tu tá querendo comprar um celular, e aí tu tá assistindo lá um canal de celular que tu confia, que tu acha que o cara manda bem, tu assiste dois, três vídeos ali de 10, 15 minutos, que ele provavelmente levou uma ou duas semanas pra fazer, te decide por um produto e pensa o seguinte, não, eu vou clicar no link de afiliado dele, né? O cara fez uma trabalheira aí pra me ajudar a decidir. Tu clica, vai lá, compra, achando que a comissão vai pra ele, só que infelizmente a comissão não vai pra ele, porque tu tem um plugin instalado no teu navegador e quando tu clicou no link dele, esse plugin alterou o código de afiliado dele pro código de afiliado de quem criou esse plugin e quem vai ganhar a comissão por todo o trabalho que o criador de conteúdo teve, vai ser esse plugin aí. Cês acham isso justo? E pessoal, eu não tenho aqui a mínima ilusão de que só porque eu tô aqui falando meia dúzia de groselha alguém vai deixar de gostar ou de usar esses plugins aí, eu sei que não vão. E também nem me importa, porque como eu já falei, o meu foco aqui não é mais review, mas ainda assim, pessoal, poxa, né? Ninguém tem sangue de barata. Eu fico um pouquinho indignado porque eu sei que hoje, por exemplo, eu tô trabalhando aqui no review desse drone aqui, que foi enviado pela marca por confiar no meu trabalho. Eu vou dedicar várias horas pra fazer um vídeo, uma apresentação bacana pra vocês, tô inclusive trabalhando no roteiro pra ele nesse momento aqui. Só que eu sei que boa parte das pessoas não vão comprar do link que eu vou colocar aqui na descrição, até porque, né pessoal, pelo amor de Deus, as pessoas são livres e quem sou eu pra dizer o que os outros podem ou não fazer, ou o que devem ou não fazer. Mas a verdade é que boa parte das vendas que a FIM espera que eu gere, simplesmente não vão acontecer, ou melhor, elas vão acontecer, mas vão ser contabilizadas, não como sendo feitas por mim, mas pela pessoa, pela empresa que desenvolveu esse plugin. É aquela pergunta que você já deve ter ouvido várias vezes, né? Vocês preferem liberdade ou igualdade? Liberdade até admite igualdade, mas com certeza igualdade não depende de liberdade. Mas enfim, pessoal, isso aí era só um assunto que eu queria trazer pra debate aqui com vocês, que talvez não tenha tanto a ver comigo, mas tenha a ver com um bom número de canais de drone, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. E aí eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham? É o fim dos canais de review? Todo canal de review agora vai ter que ter um plugin pra navegador, pra conseguir se manter? Coloca aqui embaixo na descrição a opinião de vocês, porque tô muito curioso pra ler. Perfeito, pessoal, e só lembrando, viu, é que o drone modelismo, apesar de talvez não depender tanto de reviews, eu ainda dependo da ajuda de vocês pra conferir se vocês continuam inscritos aqui no canal, né? Você sabe que o YouTube é muito bom em desinscrever vocês de canais que vocês deram um tempinho ali, na, enche o saco do drone modelismo lá, mas eu não quero me desinscrever, porque um dia eu quero ver aquele barbudo sem graça lá um dia de novo. E também ele é muito bom em sugerir vídeos de canais que vocês tropeçaram, daí daqui a pouco vocês estão ali assistindo já vídeo daquele canal ali há um mês, dois meses, três meses, sem perceber que nunca foram inscritos, porque o YouTube não tá maninho aí pra isso. Mas os canais estão, então o apoio de vocês acima de qualquer comissão de review sempre vai ser muito mais importante pra mim aqui nesse canal, vocês podem ter certeza disso. Tá beleza, meus amigos? Era isso aí então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho